Música Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Minhação desiludida Mal-sucedida Por um falso amor Ele afeta o Icarim Como retribuição Procurasse um novo ninho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito a coração Paixão Meu peito a coração Paixão Numa estrada Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Minhação desiludida Mal-sucedida Por um falso amor Dê afeto Dê afeto E carinho E carinho Como retribuição Procurasse um novo ninho Nem desalinho Ficou meu coração Meu peito a coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tão ganho Tão ganho Tão ganhou Me desce a flor, me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal E agora O menor de paixão me devora A alegria partiu, foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curtou a minha dor E agora E agora O menor de paixão me devora A alegria partiu, foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curtou a minha dor Então sozinho Curtou a minha dor Então sozinho Sozinho Curtou a minha dor Sozinho Amém.